Não falos dessa rua, rua, que pra mim é a mais linda ainda Sim, prefiro que te cales, que falam das horas dores, do passado que não me fales Nesse tempo de quem era, eu era, como simples, a sucena pequena Um coro como a luz da lua, era a menina bonita, do princípio ao fim da rua Viva a sua, aos guardinhos, com fitas e laços, ia pra escola Hoje sigo outros caminhos, fiz dos teus braços uma gaiola Canções alegres que eu tinha, que eram da moda, só sei cantar Olha a triste filbinha, que anda na roda, que anda a chorar Era irmã daquela fonte de fronte, aprendi a tagarela com ela Desde então tudo mudou, porque um dia tu passaste, passaste a fonte de socorro Meu cantarinho de barro, bizarro, se lá o que fosse quebrou-se Passaste a chamar-te a ferreste, então não mais pusei as pedras daquela coroa Meu cantarinho de barro, bizarro, se lá o que fosse quebrou-se Que passaste a chamar-te a ferreste, então não mais pusei as pedras daquela coroa Que passaste a chamar-te a ferreste, então não mais pusei as pedras